O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos... A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Não espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha... Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Está tudo bem? Eu fiz em falso. Mas eu estou bem. Nossa. Essa foi por pouco. Para! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tenho certeza! Fica aí! Eu preciso saltar para o outro lado! Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Peguei você! Merda, vara! Vai acabar me causando um infarto! Está tudo bem? Está! Vamos em frente! Vamos ter que passar por dentro! Vamos ter que passar por dentro! Nada mal! Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro! Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas! A tempestade está se aproximando! Nós temos duas horas no máximo! Deve ser tempo suficiente! Estamos quase no topo! O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah! Eu sinto isso! Só falta essa última parte até o topo! Tudo bem! Vamos ver o que vai ser! Aqui parece bem sólido, mas fica perto da parede! Tudo bem! Parece que teremos que escalar daqui pra frente! Fique atenta para o gelo caído! Certo! Pronto? Vamos lá! Vamos devagar e com cuidado! Fiquem comigo! Cuidado! Merda! Essa foi por pouco! Essa foi por pouco! Eu tenho que ver! Não! Não, não! Jonah, segura-se! Não vou me segurar aqui! Você consegue soltar? Eu consigo! Eu não consigo, eu não consigo! Eu não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda para você no topo! Falei! Eu vou lhe dar um pouco de folga! Pode ir lá, Lara! Você consegue! Jona, conseguimos. Eu tô vendo as ruínas. Meu Deus. Jona! Jona! Puta merda! Te peguei. Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem. Vamos lá, Lara! Não, Lara! Não! Não! Lara! Eu não consigo te segurar. Aguarda o médico do Renan. Sobe! Sobe! Aperta! Manda a boca! Volta, Jona! Vai pro amigo! Ela chega! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte para casa, para a mansão. Você sabe que eu não posso voltar para lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. E aí Obrigado.